Carla, o que mudou no atendimento ao cliente ao longo dos anos? O que eles estão pedindo hoje que eles não pediam? Avaliando os últimos anos, que para a gente são 90 anos, é uma empresa de 90 anos, a gente tem visto que os clientes já esperavam bastante diferencial no atendimento, mas hoje eles estão atrelando muito a tecnologia e a humanização. Então, aquilo que eles já esperavam que a gente fizesse bem, quanto a qualificação, quanto a atendimento, diferencial, hoje eles querem isso com um pouco mais de agilidade. Então, se antes eles só pegavam o telefone e ligavam, hoje eles querem abrir o celular, dar um clique e já conseguir agendar o exame dele. Então, nos últimos anos a gente investiu muito em tecnologia, no que diz respeito ao tipo de contato, ao tipo de serviço que o cliente pode ter com a gente. Então, a gente implantou o aplicativo, nós somos os primeiros a colocar o aplicativo, a gente colocou o chat, a gente tem um atendimento por SMS e uma coisa que a gente sempre se preocupou é facilitar a vida dele. Então, é um atendimento difícil, porque ele quer fazer um exame, de um pedido médico que ele não consegue ler, então ele já tem essa dificuldade. E uma das coisas que a gente pensou é como é que a gente faz para que ele, quando está com o pedido médico na mão, ele consiga dizer para a gente o que ele quer. E aí nós implantamos tecnologia que ele consegue tirar uma foto do pedido médico, mandar para a gente e a gente pula essa etapa. Então, o que a gente tem evoluído é facilitar a vida dele, para que quando ele pense ligar para a gente para fazer um agendamento, ele não pense, nossa, eu vou levar um tempo, vai ser difícil, então a gente quer que ele se sinta confortável. Então, é isso que a gente tem evoluído e hoje a gente tem uma opção de canais totalmente ampla. Cada um tem o seu perfil, a gente tem um público mais idoso que ainda prefere o telefone, a gente tem um público mais inovador que prefere abrir pelo telefone. Então, o nosso objetivo é dar opções e facilidade para que ele, de fato, tenha acesso fácil ao nosso produto. E vocês têm visto que os clientes acabam sendo multicanais? Quer dizer, o mesmo cliente usa diversos canais ou existe esse recorte por idade ou por localização? A gente percebe que os públicos são distintos. O telefone é mais voltado para quem tem mais dificuldade, público idoso. Nosso aplicativo, nosso chat é para público de executivo, público jovem. A gente não percebe que o cliente vai por vários canais, a não ser quando você tem alguma dificuldade de acesso de um. Então, se o cliente liga e ele não consegue falar, ele vai tentar outro canal. Mas eu diria que é muito mais por falta de acesso ao canal do que efetivamente por escolha. A gente tem muito bem definido qual cliente gosta de qual e a gente está tentando ampliar. Então, se 1% gosta de um canal, a gente vai colocar aquele canal para 1%. A gente não está tentando colocar um canal para a maioria. Então, o objetivo é personalizar o que cada um quer de atendimento. E você acha que olhando para os próximos anos, tende a ficar tudo mais móvel ou tudo mais self-service? Eu acredito que sim, falando de mercado geral. Nós também temos esse objetivo de autoatendimento, de fazer com que o cliente tenha a opção de não precisar de uma pessoa do outro lado da linha, do outro lado do chat para concluir o serviço dele. Só que especificamente na área da saúde, que é o nosso, existe um apelo ainda por conversar com alguém. Então, às vezes você quer ouvir uma opinião, você quer ouvir como aquele exame é feito, você está inseguro. Então, no nosso segmento, a gente acredita que essa representatividade de canais com autoatendimento vai ser menor do que a média do mercado, por causa dessa sensibilidade. Então, vai com certeza no futuro a gente ter pessoas usando mais autoatendimento do que hoje, mas a gente não acredita em uma extinção de canal. A gente acredita que um público, principalmente os jovens, que talvez não tiveram essa experiência no passado da questão do contato, já vão começar assim. Mas a gente ainda vai ter um público que vai continuar usando o telefone. E como preparar o back-office para isso? Então, uma vez que a gente está falando de tecnologia, de automação, de autoatendimento, tem alguns processos que a gente ainda vai continuar fazendo por trás. A gente precisa garantir que esses processos acompanhem a velocidade. Então, não vai adiantar eu colocar um autoatendimento, que talvez por uma regulamentação do serviço, como por exemplo, a gente tem hoje que fazer muita coisa com convênio. Então, o cliente nos liga, pede um serviço, mas antes de concluir eu tenho que acionar um convênio. Aí que entra o meu back-office. Não vai adiantar eu fazer um canal rápido com ele na ponta, se para eu dar o retorno conclusivo do que ele me pediu com convênio, eu vou demorar dias. Então, eu preciso ter um back-office que acompanhe essa velocidade. A gente tem acreditado muito em automação de processo, em tirar da linha de frente aquilo que é manual, que é robótico, que é operacional. Então, aquilo que é simples e não exige humanização, que não exige de fato um contato humano, a gente entende que tem que ser automatizado até para sobrar tempo e sobrar mão de obra para eu atuar na questão do diferencial com o cliente, para eu me preocupar menos com ferramenta, menos com processo, porque isso vai estar automatizado, e gastar o tempo das pessoas que ainda terão contato com o cliente para de fato encantar. Obrigado.